O ator que ganhou fama nacional com a novela Rebelde, vem fazendo sucesso no BBB 22. Por isso, resolvemos listar 5 curiosidades sobre Arthur Aguiar. Carreira como ator desde cedo. O ator começou a carreira ao estrelar a versão brasileira da novela Rebelde. Não, não, eu só tô te achando linda mesmo. Depois, ele continuou a carreira na Rede Globo, em novelas como Malhação e Éramos Seis. Carreira na Record TV e na Globo. O ator seguiu na Record TV por algum tempo, participando do elenco Dona Xepa. Com o encerramento de seu contrato, ele foi para a Globo, onde atuou em novelas como Em Família, Malhação e O Outro Lado do Paraíso. Casamento com Mayra Cardi. Em julho de 2017, o ator sumiu namoro com a musa fitness Mayra Cardi. No mesmo ano, os dois ficaram noivos e em dezembro, ela realizou uma polêmica cerimônia de casamento. Polêmica com a filha. Meses após o casamento, eles anunciaram que estavam esperando a primeira filha, Sofia. Na época, eles causaram polêmica, já que a bebê tinha um perfil no Instagram antes mesmo de nascer. Por fim, em maio de 2020, Mayra causou polêmica ao anunciar a separação de Arthur e o acusar de ser abusivo e tê-la traído mais de 16 vezes. Eu vivi num relacionamento abusivo e manipulador, onde eu era extremamente traída durante muitos anos. Meses depois, eles voltaram a conviver e no ano passado, retomaram o casamento. Não deixe para amanhã o que você tem que viver agora. Aliás, qual o momento certo de viver? Agora, o estado de presença. Estas foram as cinco curiosidades de Arthur Aguiar. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos em suas redes sociais e se inscrevam no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho